salve salve galera risegamer trazendo mais um vídeo pra vocês é eu vou estar apresentando nesse vídeo um reboque caçamba 9 metros é para download tá gratuito esse reboque é um reboque do rodrigo leal que foi atualizado pelo henrique né da ssb3d works estão vendo aqui e foi cedido aí para a galera do mamote da rlm mods para download que acontece é para baixar o mod você tem que fazer um cadastro nesse site aqui depois que você tiver feito o cadastro vai clicar na aba destaques tá aí vai estar a skin essa skin aqui ela vai funcionar naquele volvo fh12 lado solt gamer e aqui tá o reboque o reboque ele tá compatível com todos os mapas pelo que eu vi aqui tá funcionando a 1.34 1.35 tá ok é no meu caso aqui como eu já adquiri ele se eu clicar aqui em comprar lá vai mostrar que eu já tenho o mod mas vamos fazer o seguinte aqui ó você vai clicar em comprar quando você criar sua conta vem aqui em destaques e tal você vai clicar em comprar vai abrir uma janela deixa eu ver se eu consigo simular aqui com alguma outra coisa comprar é no meu caso aqui eu não vou fazer isso e nem você quando você tiver aqui em produtos né que você vim na aba destaques você vai clicar aqui em comprar o reboque vou usar o exemplo aqui de um outro mod tá porque aqui não dá para me mostrar porque já tá já baixei o reboque já só dá para baixar uma vez então vamos voltar ali em produtos eu vou que vim aqui nessa skin aqui vou comprar ela aqui ó a única coisa que vocês vão fazer quando vocês forem baixar o reboque depois que já tiveram feito a conta vocês vão clicar lá no reboque é na aba comprar vocês não vão clicar aqui ó vocês vão só clicar aqui ó registrar eu não vou clicar aqui que eu não quero comprar essa skin aqui né velho que eu não tenho dinheiro para comprar ela agora não então você vai clicar aqui em registrar quando você clicar em registrar ele vai vir aqui ó para sua aba minhas compras o reboque vai aparecer aqui ó tá vendo aqui que o meu tá aqui ó download é eu posso fazer o download dele aqui de novo se eu quiser mas eu não consigo comprar ele lá de novo que ele já tá aqui então você tá vendo ali ó valor tá zerado tanto do reboque quanto da skin então vou tá deixando o link desse site na descrição você vai fazer o seu cadastro você vai precisar de um e-mail vai precisar de uma senha aí tudo certinho tá você vai fazer o cadastro no site aí e nesse site também você consegue estar adquirindo o titã né que é o titã aí do 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 mamute né da equipe aí do mamute que equipe rlm que é esse titã aqui que é o titã que eu tenho aí também que eu já tinha adquirido lá na época do leal e eles mandaram para mim a atualização então para você que quiser baixar esse reboque que eu vou apresentar nesse vídeo basta clicar em comprar e quando abrir a próxima aba você vai em registrar você só clica em registrar aí ele vai ser registrado aqui nas suas compras aí vai demorar um pouquinho ela aparece aqui esse status download aí você faz o download do seu mod beleza agora vamos para o vídeo aí onde eu apresento o reboque para vocês espero que vocês tenham entendido raiz e gamer tamo junto valeu fui e aí Aqui eu vou estar mostrando o Reboca para vocês O Reboca eu estou testando aqui agora no mapa Eldorado Mas creio eu que está funcionando em todos os mapas Configuração de personalização aqui Aqui tem uma opção simples Aqui ele tem o basculante e o basculante no RC Map Para poder funcionar lá no mapa RC Eixos E3 Ela tem algumas pinturas personalizadas Fica até top E tem a pintura padrão que você pode estar escolhendo Está ok Está bem daorinha Ela tem as cargas também Vocês viram no vídeo no início que eu estou carregado de grãos Opcionais é só as rodas e a lona Tem a lona que você pode colocar nela Fica bem daorinha E as rodas que você pode mudar Colocando as rodas do seu gosto Belezinha galera? Então Espero que vocês tenham curtido o Reboca Lembrando que vocês vão acessar lá o site RLM Mods e Skins E lá quando você clicar na aba produtos Vai estar lá Uma skin E esse Reboca caçamba 9 metros gratuito Para fazer o download você tem que fazer um cadastro lá Depois de fazer o cadastro e confirmar tudo certinho Aí o download vai ser liberado na sua conta lá gratuitamente E é nesse mesmo site E é nesse mesmo site Que você também consegue estar comprando esse titã Que eu estou com ele aí Que é o titã da RLM Mods Que é o titã da... Que é o antigo... Titã lá que era do Leal Que agora está com a equipe do Mamute aí Belezinha galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Titãzinha a gente vai rodar na live da noite Está bem da horinha de jogar com ele Espero que vocês curtam E é isso aí Rise Gamer valeu Tamo junto Fui